Bom pessoal, vamos galera, canal do Quinto Recanto, direto do Diacho Fundo 1 Partido entre Meiguinho Diego Meiguinho Diego, ao vivo, é um jogo de bolinho, hein Jogo de bolinho Canal do Quinto Recanto, tudo compartilhando o nosso canal, se inscrevam Diego vai para a jogada Diego vai para a jogada Sempre deu É, não esquece dele É, é do Edson, também sou Edson É uma coisa Foi do Edson Foi, a sua esquerda aqui, ó Eu acho que é a senhora, você me mostrou, foi Não, não, não Vai começar tudo Olha aí, começa aí, você tem que levar o dinheiro cedo hoje Cedo não, você pode até levar, mas cedo não vai Não, meu irmão, você está muito nervoso, né Neguinho, é um neguinho que saiu na frente Parece, hein Parece, hein Muito mais, tá bom É Agora é E aí É 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 Ed e Gustavo, né? Ed e Gustavo. Canal Tiroguê do Recanto, gravando audícias. Espanha e neguinho, neguinho espalho. Ô, pessoal, canal Tiroguê do Recanto. Eu não tô gravando direto com o Ciar. Aí é no Sabu, é Ciar. É Ciar. É Ciar. Aí é no Tiar. Bebouro, Bebouro. Bebouro, Bebouro, Bebouro. Bebouro, Bebouro. Seguindo lá. Está aqui lá. Bebouro. Bebouro, Bebouro. Não vou mais não, irmão. Pode ir. Pode ir. Não vou mais não, irmão. Não vou mais não, irmão.